Tudo bem filho? Tudo bem pai? Tô vendo que você tá agoniado aí, o que que houve? Eu tô apertado, eu preciso fazer um negócio Fazer um negócio? É Fazer um negócio rápido? Pronto filho, pronto Isso, pode fazer o quê? Oxe, pensei que ia no banheiro Porra Pô, vai tomar no cú Que isso meu filho, calma Opa, opa A elasticidade do homem é um absurdo, pô. Essa criatura acasalou em mim. É isso aí mesmo. Deixa barato não, cara. E você tinha parado com esse negócio? Não, não, não. Que deu vontade, saudade. Que isso? Que isso? Faça, aplausos, aplausos.